Música Oi gente, adivinha onde eu estou? Na sétima cidade mais rica do Brasil Aonde se vende o melhor cachorro quente do mundo Isso mesmo, Mundo GTV na sétima parada do Orgulho LGBT de Osasco Vamos acompanhar toda essa confusão que está acontecendo aqui Toda essa delícia e nada mais do que a gente está aqui no monumento conhecido A estação de Osasco Beijos, tá aí no coração, até já! Música Oi gente, estou aqui! Com o trio maravilhoso! Eu quero royalties Porque eu dei a ideia do Olifãs Está na mão da matéria Eu quero meus 7 milhões no final do mês da conta Porque está babado, não está? Os dígitos estão vindo Como? Muitos dígitos Muito e bota muito nisso Conta pra gente como é que está esse movimento das redes sociais e agora com o Olifãs Não, Olifãs foi uma... como chama? Uma ideia minha porque está na outra matéria Coloca um pedacinho da outra matéria que eu dou a ideia do Olifãs Ainda não tem Olifãs É o que aquilo lá? Aquilo lá foi só um fake news Pra saber se o pessoal realmente ia querer E o pessoal quer Não, eu estava achando que... Jogo de marketing Ah, foi igual o do menino lá? Foi um jogo de marketing que o Junior lançou a música Como é que é? Foi um marketing que nós fizemos pro lançamento da música Pra todo mundo achar que tinha aberto Olifãs Mas eles caíam direto no pré-save da música Eu não vi! Ô Ju, vamos fazer um favor Vamos gravar pra você poder falar a sua música pro Mundo G O pessoal acessar Tá em todas as plataformas? Todas as plataformas Youtube, Spotify, Deezer Só entra lá e procura Junior Tully E outra coisa Vai ter novidade, né? Vai ter uma participação drag Na próxima single dele Uma participação drag? Ah, eu conheço um pessoal que já me passou umas fontes Mais um only, quem sabe, né? Um dia Nunca se sabe o dia de amanhã Quando for gravar o clipe com a drag Chama a gente pra cobrir o making-off? Chama, com a certeza Fala pra gente qual é o nome, pessoal Seguir as redes sociais pra achar tua música O meu é Junior Underline Tully A música é A sua música? Ah não A música também A música também Qual que é a música? A música é Jogou Tudo Pro Alto Isso Segue lá, galera Ale Fontes Ale com dois L's E Fontes com dois T's Agora Vai ter um pastel musical? Não, pastel musical Ah, tinha que ter um pastel em homenagem à música O que ele gosta de comer Não tem como pôr no pastel, mas Mas cair de boca no microfone a gente sabe Oh, ela tá rápida hoje Deixa o Instagram pro pessoal começar a seguir Me procura como Victor Creutz É difícil Não É K-R-E-U-T-zão Uuuuh Mas se não achar, procura como Menino do Pastel Também tá lá Tá, e vamos fazer um bem bolado pra Mundo G cobrir o making of Bora Pra poder fazer esse fervo maravilhoso É um prazer Menino, prazer imenso saber a humildade que vocês têm Onde vocês estão, me recebem, me dão entrevista Teve comigo no trio das drags Ano que vem Tamo lá com a gente de novo E quem sabe o ano que vem Vocês três de drag no trio comigo Eu topo Pra mim falta pouco Topa? Mundo G, registra isso que eles toparam, hein Eu topo Cabelo, cor? Ah, eu acho que eu combino mais com uma ruiva Curto ou longo? Longo Longo Quero ser loira, hein Curto ou longo? Longo Cabelo Eu já tenho o meu Platinado longo Ó, já tenho o meu Ela é a bichada Pra badeira Gente, segue os meninos São maravilhosos Sempre tão com a gente Nesse fervo maravilhoso da Mundo G Muito obrigado E ó Tamo em outro ponto daqui a pouco Manda beijo Obrigado Tamo aqui na sétima parada LGBT de Osasco Com a nossa rainha diva maravilhosa Renata Peron Yes Yes Obrigada pelo convite Tá lindo Essa parada vai ficar na história, hein Querida Vai, vai sim Rê, conta pra gente O livro Babadeiro Que eu ainda não tive a oportunidade de ler E nem encomendar ainda Porque o aqué tá babado Mas eu vou pedir Porque eu acho que tem que incentivar Tem que comprar mesmo E quero uma dedicatória muito legal Lógico Quando vim Não, mas não trouxe dinheiro, amiga Não tem problema Paga depois Olha lá Olha como é bom ter crédito Olha aqui Vamos falar Conte um pouco pra gente Essa aqui é uma história minha Dos sete aos quarenta e sete anos Onde eu narro toda a minha história Tem tudo Tem até um capítulo Chamado Proibidona Eu falo com muito carinho na Mundo G E pra todas as mídias da Renata Peron Porque eu lembro quando você chegou Não fala isso Não que a gente não tem idade Mas você lembra de tudo e eu também E a nossa amizade vem de anos Eu queria muito ter agenda Pra ir em todos os eventos Mas aonde as pessoas acham o livro Aonde as pessoas Olha, eu vou voltar com o espetáculo No dia 8 de agosto Ah, o espetáculo a Mundo G Proporciona pra você a divulgação É, arrasou Dia 8 de agosto De 8 a 30 O monólogo Benditações entre as mulheres Que deu o livro Virou o livro Você encontra em todas as Ah, uma peça que virou livro Ou o livro que virou peça Um e vice-versa Os dois você encontra na internet É só me seguir Renata Peron Oficial Link pra comprar livro Link pra comprar ingresso Tá tudo mara Renata, esse ano estamos vivendo Um momento político Muito complicado em São Paulo E nos interiores É, não precisa ser opor Ou algo do gênero Tudo Mas quero saber pra você Como tá esse momento político Você que é bem envolvida Como eu em política Como tá pra você esse ano E as paradas vêm com a bandeira Retomando a bandeira que é nossa Sim Né? Eu quero saber pra você Como tá sendo esse momento E outro Você já passou das estatísticas É, vamos por parte Primeiro, estatística Tô com 47 Travesti morre com 35 Então já tenho aí uns aninhos na frente Graças a Deus Esperaria nunca ter que falar isso Porque é uma vergonha A gente falar em estatística de morte Por sermos quem nós somos Mas infelizmente é uma realidade E sobre a política A gente precisa fazer Com que os bolsonaristas Porque assim O Bolsonaro foi embora Mas o bolsonarismo não Então a gente tá aqui É pra se unir E pra eleger candidatos Que são progressistas E que apoiam as pautas Dos direitos humanos Seja LGBT Seja das deficiências Se a gente não fizer Um trabalho muito árduo Vai ser dificílimo A gente conseguir Que os nossos direitos Sejam respeitados Vamos parar com essa história De LGBT Não votar em LGBT Burrice Estupidez Não podemos deixar Com que os outros Ganhem por nós Se você não é de esquerda Mas tem alguém de direita E você acha que vale a pena É LGBT Vote nele Agora Se você não votar Você vai dar a possibilidade De votar muito mais escroto no poder Nada de nulo Vamos exercer o nosso direito Vamos exercer o nosso direito Por favor Vote consciente Consciente Eu tenho um carinho enorme De te receber Tenho uma amizade ampla contigo Te amo de paixão Aonde te vejo Vamos selar Vamos selar Com o selinho Beijo mundo G Beijo mundo G Obrigada Oi gente Estou aqui com uma amiga maravilhosa Que me segue nesse fervo todo Eu sou sua fã Não fala o tempo que você me segue Pelo amor de Deus Porque eu sou nova Nem feita Fala teu nome e sobrenome A rede social Para a gente seguir Vamos lá Dandara Mendes Gente Facebook Instagram Truendes Qualquer rede Dandara Mendes E Dandara Fala pra gente Do look de hoje Que ó Vem melhorando Conforme os anos Né Meu look foi feito Através do meu Estilista Ali O Jeovaldo Que ele tá bem ali Tá aí o estilista Fala pra ele que eu também Quero roupa hein Ó Ele já tá Fizendo de fumando ali Conta um pouquinho pra gente O que você espera Dessa parada hoje Ai Muita alegria Muito fevo Muita festa Muito axé Porque a gente merece Uhul Você mora aqui em Osasco? Não moro nem em Buda Buda Zarte E Buda Zarte E vem pra cá Pra assistir ao evento Gente Tô aqui Tô em todas Todos que tiver Eu tô dentro Eu acho muito bacana A militância E vir mostrar o movimento Né Com certeza O que é pra você Ser um militante LGBT Ai pra mim É uma honra Sempre a gente tá ali Lutando pra nossa causa Né Pra mim É uma grande honra Deixa um beijo Pessoal da Mundo G Gente Grande beijo pro Mundo G Vocês são maravilhosos Eu acompanho vocês Beijo Mundo G Até o do ponto Oi gente Tô aqui com a turma Que cuida da gente A turma da saúde A utilidade pública Conta um pouquinho pra gente Você é? Edna Como? Edna Você faz o que lá? Eu sou técnica de enfermagem De qual setor E da onde a gente tá? Da Secretaria da Saúde No setor de vigilância epidemiológica De Osasco Tá E como é que faz assim? Ah eu quero fazer um teste Eu tenho que pagar Como é que funciona? Vamos falar tudo Nós encaminhamos as pessoas Diretamente pra Policlínica Zona Sul Onde é feito todos os trâmites Pro pessoal de ST Tá E eu quero saber agora É meu marido Cadê? Tô quase casando Gente Eu tenho que pagar pra fazer o teste Amor? Totalmente gratuito A picada é de graça? Sempre E lá tem quantos serviços? Todos O que seria todos? Vamos especificar Porque a gente Tá Mas que testagem? O que faz a testagem? Testagem é hepatite B É HIV Sífilis Qual a importância de fazer a testagem? Prevenir Prevenir? Ah A doença Qual a doença? HIV Peguei ela no susto né? Vem cá você que tá quietinha Qual a importância de fazer a testagem? A importância é o diagnóstico Pra descobrir a doença Se tiver pra tratar Sem nenhum preconceito Agora vamos falar com o negócio da pica aqui gente Ai que bundinha vacia Conta pra gente Junta aqui gente Eu gosto do pessoal Vem cá Vem cá Eu gosto do pessoal Vem cá A gente vai saber agora É gratuito Faz 5, 6, 7 exames Quanto é? Todos Tudo gratuito? Tudo gratuito Passa o endereço da tua casa Não quer dizer o endereço do servido Não O endereço da onde a gente vai fazer a picada Ah não, o endereço da onde você trabalha É melhor É CTA lá né? Ah CTA da Rua da Saudade Para o endereço certinho Número 100 Rua da Saudade número 100 Oi? É Rua Rua da Saudade número 100 Rua da Saudade número 100 Você vai achar essa equipe maravilhosa Ferveram com todo mundo Belly Star Mundo G Utilidade Pública Oi gente Estamos aqui com um ícone de Osasco Laura Leonard Laura conta pra gente A sétima parada LGBT O que você passou E o que você passa Hoje como empreendedora Tem um salão aqui em Osasco E tá aqui nessa sétima edição do evento A representatividade de trânsito Conta tudo pra gente O que você passou E tudo mais Hoje E está aqui É motivo de muito orgulho Porque nós temos visibilidade Representatividade E temos o espaço Pra divulgar A nossa voz Os nossos desejos E coisa que nos anos 80 Era só repressão Por quê? Era muita transfobia Homofobia Palavras que não estavam nessas narrativas de hoje Então O meu começo nos anos 80 Foi muito difícil Você pegou 80 Pegou ditadura? Peguei Peguei 5 anos de ditadura Já era trans? Já Não Já estava me hormonizando E me depilando Era a chamada bichinha pintosa Como é que foi pra você Ser uma empreendedora Né? Ter um comércio aqui em Osasco A aceitação E como está sendo tudo E ter a parada, né? De conquistas Né? Que você passou Ninguém passou Conta pra gente um pouco Olha só O comportamento de cada uma Agora deixa um recado Para as meninas Como é passar da estatística E mostrar que você venceu Ai, é motivo de muito orgulho Por quê? Você convive numa sociedade Que oprime Né? Que segrega E aí você tem que estar Toda a vida provando Que você é melhor em tudo Né? Como o negro Como o extracomunitário Como é que fala O estrangeiro Então Não foi fácil Mas aí a gente vai lutando Um dia de cada vez E mostrando Que nós sempre seremos As melhores Deixa as redes sociais Pra gente E manda um beijo Pessoal da Mundo G Ô amor Me perdoa Mas eu não tenho Redes sociais Não E como é que a gente Asse esse salão maravilhoso? Eu sou da antiga Eu tenho meu telefone Não Onde é o salão? Passa o endereço Ah sim Avenida Pedro Lorena 122 Jardim Elvira Osasco Muito obrigado Um prazer enorme Conhecer a sua história Amiga Laurinha Cabeleireira Há 34 anos Dando o toque Da beleza em você Beijo gente Já que a gente volta Com mais cenas maravilhosas Da sétima parada do orgulho LGBT de Osasco Oi gente Tô aqui na sétima parada LGBT de Osasco Com o Tebinho Grande amigo Da zona leste de São Paulo Tebinho Tô adorando o trabalho Que você tá fazendo lá De fomentar aquele bairro De ter carnaval E ter tudo que você tá fazendo lá E a Dega do Trebinho Como é que a gente faz Pra acessar lá Tem muita cortição E quando vai ter um Dark Room lá Não que eu goste Só pra saber Dark Room a gente já teve Há uns anos atrás A gente precisa agora Reestruturar e trazer de novo Mas segue lá a gente Nas redes sociais Arroba Bardega Trebinho Fica lá em Itacoa No Jardim Odete A gente tá com um esquema De 15 em 15 dias Por enquanto Mas logo logo Eu volto já Com o semanal Lá com a gente Pra essa perversão lá Gostosinha Que a gente faz em Itacoa É um lugar Humilde Gostoso Aconchegante Tem umas porções Maravilhosas E Trebinho Vamos convidar depois A Mundo G Pra poder ir lá E conversar com o pessoal Da edição Pra gente poder ir lá Fazer uma matéria Uma coisa bem bacana Quero dizer que eu te acompanho Nas redes sociais Não liguem pra que os outros falam Porque a gente recebe coisa O tempo inteiro Maravilhoso o trabalho Que você faz na Zona Leste E mostra Que na Zona Leste Tem sim Um público LGBT Tem sim Comércio LGBT E você Como nunca tá lá Militando e trabalhando Que Que Tem muita Muito Muito fervo bar Sim com certeza Então convida o pessoal E passa as redes sociais Bora lá Me segue lá Carlos Trebi Tudo junto E arroba Bardega do Trebinho Fechou E lá tem a Semana Quando vai ter Dia 3 Já tá marcado O próximo evento Então já fala pra gente A matéria vai no ar Daqui em dias Ó Vamos ter Lohan Ciriaco DJ Jeff DJ Henrique Rios E a drag A gente tá decidindo Ainda quem que a gente vai trazer Mas já tá aí Basicamente Tudo praticamente decidido Então dia 3 A partir das 11 da noite Lá em Itacuá Esperando contratar A Shane Star Viu gente Vai que é ela Essa drag que tá precisando Beijo Star Daqui a ponto Com mais um militante Mais uma pessoa Que formenta o LGBT Em todo o país Em toda São Paulo Beijo Oi gente Tô aqui com os residentes Da Parada de Jundiaí Fala o nome pra gente Sou Alice Leminski Fala teu nome pra gente Hilary Lima Conta pra gente Você mora aqui em Osasco E trabalha fora Residente em outro lugar Isso Sempre prestigiando A Parada de Jundiaí Que esse ano Acontece dia 29 de setembro Dia 29 de setembro Acontece a de Jundiaí Qual é o tema desse ano Onde vai sair Conta tudo pra gente Vai sair no centro da cidade De Jundiaí A partir das 13 horas Como é que tá o elenco lá Como é que tá o povo Quero saber com fervo Como é que tá O elenco tá maravilhoso Muita gente nova Vamos juntos Voltar consciente esse ano E eleger Que é da gente da gente O bacana é que as meninas vieram E eu perguntei pra elas Se elas estavam no trio Elas não Eu tô na militância É no chão Porque a nossa conquista É no chão E trio não é confortável Viemos né Mas conta pra gente Essa militância maravilhosa Tênis que é tudo na vida Tem que vir de tênis Se for pra lutar Pelos nossos direitos Tem que vir de tênis Pra ficar bem à vontade E dar sempre o nosso melhor Quem fez o look? Essa é a roupa do ateliê Rafaela Ferreira Rafaela Ferreira Dá uma viradinha pra gente ver Natural Não, é dois bundex Dois Qual que é a expectativa de vocês hoje Pra pegar os boys O fervo Como é que tá isso? Olha Hoje A gente vem mais pra lutar Pela nossa militância Os boys Deixa pra mais tarde Né? Tá solteira? Solteiríssima Pronta pro combate E aí tá preparado pros boys Que vai tá aí hoje? Tô preparadíssima Delícia Porque aqui é a cidade Do cachorro quente E agora eu sei aonde a economia De Osasco que tá Porque é a sétima cidade mais rica do Brasil Deixa um recadinho pessoal da MundoGTV E aproveite a parada Divirta muito Acho muito bacana Essa militância de vir no chão Eu sempre que eu posso Eu venho no chão E acho que a militância é isso Trio é bom, é bom Mas tem a gente tá aqui com o público O público que nos mantém Então deixa aquele recado E muito obrigado Por estar na militância LGBT com a gente Independente de estar no trio Ou estar no chão O importante é nós lutarmos pelos nossos direitos Sermos unidas E ser nós mesmos todos os dias Porque o preconceito ainda existe E nós podemos ser quem quisermos Deixa um recadinho pessoal Gente, vamos se unir cada vez mais O mundo gay cada vez tem um próprio preconceito entre nós Vamos se unir Sermos militantes Ninguém solta a mão de ninguém Tá solteira? Sim Ai gente, eu peguei Sétima parada do orgulho LGBT de Osasco Oi gente Tô aqui com o grupo Daqui de Osasco Na sétima parada LGBT de Osasco E vocês vão cantar É um grupo daqui E é um grupo queer É muita informação gente Vamos devagar O nosso público é Minas e São Paulo Estão fazendo a transição agora Eu falo Eu sou mineiro de coração E paulista por devoção E hoje vim pra gravar Me apresentaram Então tá muito gostoso Eu ficar perto dos artistas e tudo E aí conheci esse grupo Com a roupa babadeira Do macacão Fala um pouquinho pra gente Sobre o grupo Quem fala? Os três Os três Nós somos o bra Bom Nós somos um grupo queer Daqui de Osasco A gente faz um trabalho Cantando Levando a nossa música A cultura queer Para as periferias E graças a Deus A gente tá dando muito certo Porque a cidade tá abrindo portas Junto com a Secretaria de Cultura Tá promovendo a cultura LGBT Na cidade Tá dando certo Eu tô entendendo esse dano certo Fala pra gente as redes sociais Onde a gente acha as músicas Ó, pra seguir a gente Você joga lá no Instagram ArrobaVralOficial Com dois L's no final A gente tá no Spotify No YouTube A gente tem videoclipe É só lá e conferir a gente Menino que tá babado Tem videoclipe Fala um pouco pra gente da música Eu me sinto fazendo assim Pra poder entrevistar a gente Ela é alta Mas relaxa Que na cama Todo mundo é do mesmo tamanho Ai mulher Não fala Eu tô de quarentena Trabalhando Feito uma satanás O tempo inteiro A gente tá trabalhando também E lançamos esse ano Nosso primeiro EP Oasis Já tá no Spotify Com clipe no YouTube Das nossas três faixas Vão lá com o Biri Bebês que tá babadeira 200k 200k Um milhão Daqui a pouco Batendo um milhão Quando forem divulgar Mundo G tá disposta A ajudar vocês A gente divulga Nas nossas redes Estive aqui com o grupo Pro Braa Tô colocada Um dos futuros patrocinadores E tá aqui acompanhando A sétima parada LGBT de Osasco Tô aqui É Vanessa Roberta Vanessa Roberta Ah Da Espaço Laser Conta um pouquinho pra gente Aonde fica aqui em Osasco O pessoal seguir E tem desconto Somos da Espaço Laser Da Primitiva Vianco No centro de Osasco Qual que é o endereço? O Adona Primitiva Vianco 912 Agora fala Quem vê a matéria Na Mundo GTV E seguir O Espaço Espaço Laser Gente Depilação Babadeira Não que eu precise Tirar os pelos do meu corpo Né? Mas as meninas lá Fazem um atendimento Personalizado Todos são bem-vindes Nesse espaço Tem aguinha Pra se refrescar Gente Não dói Não dói Literalmente não dói E uma Você vai se livrar do chuchu Bicha Você vai se livrar do chuchu Agora Quem vê a matéria E procurar as meninas Lá no Espaço Laser Vai ganhar quantos por cento De desconto? 50% de desconto Em todos os pacotes E vai falar também Que estava aqui na parada Que segue o canal Vai ganhar 10 sessões Faixa de barba Ou axila Pacote completo Pra conhecer a experiência Atendemos todos os tipos de pele Oh Como é que é esse negócio Tipo de pele Eu não entendi É pele morena Pele mais clara A gente tem dois tipos de laser Na nossa unidade Ah Porque o tipo de laser Pra não queimar Pra não causar nenhuma fissura A gente tem os dois tipos de laser Quando eu Uma pessoa Um amigo Um primo fez Diz que não queima Não dói Eu também já fiz Não queima Não dói E faz nas outras partes Assim Tem uns amigos Que quer fazer numa parte Onde não costuma bater sol É feito Todas as partes do corpo Exceto sobrancelhas Por quê? Faz tudo Sobrancelha não pode Muito próximo aos olhos Mas faz esse meinho aqui Pra diminuir um pouquinho O resto faz tudo Cabeça, tórax, abdômen Virilha, ânus Bússos, axilas Tudo Barbadeira Gente, espaço Lady Ligada na Mundo GTV Na sétima parada LGBT de Osasco Estou aqui Com a diretora cultural Da parada LGBT de Osasco Tiff Não, não Daphne Delano Tem problema com o nome, gente Daphne Delano Conta pra gente Esse processo todo De escolher os artistas Que vão se apresentar Teve muita artista regional E eu acho isso muito bacana Eu que viajo o Brasil inteiro E o exterior Eu acho que Bacana quando chama Primeiro daqui E depois busca fora Sim, isso é muito importante Que é, Xenia A gente sempre preserva Pelo primeiro Os nossos artistas Artistas da periferia Artistas que não tem oportunidade Artistas que se apresentam Principalmente pela primeira vez A gente faz muita questão De dar oportunidade Pra todo mundo aparecer Porque ali na cena A gente já tem muita gente Mas a gente quer ver A gente inova Sempre, trazendo sempre Algo novo E agregando pra comunidade E como é que foi a construção Desse ano? Quando começou tudo? Quais foram os desafios? Olha, são muitos desafios Colocar uma parada na rua Não é fácil É o terceiro ano Da retomada A gente tá na sétima edição Mas é o terceiro ano Que a gente retomou A gente ficou dez anos De pausa Mas é muito difícil retomar Mas graças a uma equipe Gigantesca É uma equipe muito grande Gente, pra colocar uma parada Nessa na rua E construir tudo Com muita dignidade E respeito Sempre Agora Osasco é a sétima cidade Mais rica do Brasil E a gente tá vendo Da onde Está esse dinheiro São das fazendas Mansões Ou dos hot dogs? É do hot dog Gente, meu modelo É um look exclusivo Do ateliê Borro Brand É um ateliê maravilhoso Que eu tenho parceria Eu o amo demais E eles fizeram com muito carinho Esse look pra mim Ai, quero parceria também, viu? A de Nova York Tá chegando, viu? Ai, queria tanto É que é muito grande É o peso É pesado? Não, é tranquilo, viu? É bem levinho É que só tem 23 quilos Pra viajar internacional Eu ouro Veja um recado pessoal Que tá vendo você Esse monte de gente Que tá lá fora Que não teve acesso E tá vendo Só nosso vídeo hoje Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo Eu quero que vocês Se sintam muito contemplados Por tudo que a gente Vai apresentar hoje Na Parada de Osasco A gente tenta ser O mais plural possível E agregar todas as letras E eu espero que vocês Gostem de tudo Que vocês vejam Beijo, gente Beijo, estar em coração Até outro ponto Da Parada LGBT De Osasco Sétima edição Clarinda, como foi pra você Ser uma pessoa regional E fazer um show Na sua cidade Aqui E tudo que você trabalhou E tudo mais E fazer o evento aqui Bom, pra mim é uma honra Porque eu fui criado Em Osasco Eu nasci Fui, cresci Estudei em Osasco Fiz tudo em Osasco Moro em Osasco A virgindade foi em Osasco? Temos O pior é que foi Então foi tudo em Osasco É, só o rapaz Que era internacional Mas assim era de Osasco Olha, perdeu a prega internacional Mas era em Osasco Mas fala pra gente Essa representatividade De fazer o evento Aqui, o que significa pra você Porque você estava bem emocionada Fazendo o show Olha, é um momento muito especial Porque é a oportunidade De estar na minha própria cidade Mostrando a minha arte E defendendo os nossos direitos Como cidadores LGBTs Que, querendo ou não A cidade de Osasco É mais conservadora A gente ainda passa Por muitas barreiras E esse momento É a hora da gente lutar E mostrar A gente existe Não importa A gente não está só Na capital do estado A gente está no estado inteiro E no país inteiro Eu tenho um carinho especial por você Amo tudo o que você faz E vamos conversar com a Mundo G Vamos retomar A vida de drag Aquela coisa Vamos conversar Parcerias Vamos retomar E eu admiro você Minha mãe é sua fã E a Mundo G também Deixe um recado Pessoal de Minas e São Paulo Que a Mundo G está transitando E logo não está atingindo Todo o Brasil Pessoal de Minas e São Paulo Nunca desista dos seus direitos Vamos estudar Quais são os candidatos Que a gente tem regionais Vamos votar em pessoas Que vão defender Os nossos direitos Para que a gente possa existir Sem ter medo de sair na rua Lê, obrigado Obrigado a você, minha linda Obrigado, Mundo G Mundo G Já que a gente volta De outro ponto Oi gente Estou aqui Na sétima parada Do orgulho LGBT De Osasco Com a presidente Da porra toda Dundum Conta pra gente Como foi Colocar essa parada No chão Olha, não é fácil Botar uma parada Numa cidade Totalmente conservadora E homofóbica Dundum Foi difícil Essa homofobia Que você passou E colocar A sétima edição Para rodar Foi Foi difícil Esse ano Vocês falam De quem votar Fala pra gente Um pouco do tema Chega de retrocesso Forte contra LGBT Fobia Sétima parada De Osasco Você se sente emocionada Orgulhosa De a gente estar andando No trio agora Sim Adoro Eu estou organizando A parada Desde a primeira Desde a primeira Conta pra gente Você é uma trans Presidente de uma ONG Que toca essa parada E passou Das estatísticas Então Para estar presidente Essa parada Eu sou conselheira Estadual LGBT Como é pra você Ter passado A estatística Que a gente sabe Que é mais 50 Olha Eu estou com 35 E eu não sou Estatística mais Graças a Deus Dundum Muito prazer Amei conhecer você Você é uma amiga Próxima da ONG A gente fazer Essa cobertura Está sendo linda Estou amando E o bom Que você pega o ônibus Vem aqui do lado Obrigado Adum Deixa um recado Para o pessoal Da ONG Que vai ver o vídeo E não veio hoje Oi Deixa um recado Para quem não veio Curtir hoje Que venha nas outras Quero comparecer hoje Que venha Na próxima Oitava parada O ano que vem Nós estamos aqui de novo Estou aqui com um casal Bissexual Como é que você chama? Elizabeth E você? E trouxe o nosso Pequeno É tua primeira parada? Sim Está gostando De ver tudo isso? Estou Você vai vir mais vezes? Sim Você tem preconceito? Estou Nenhum? Quantos anos você tem? Estou Quantos anos você tem? Estou Está gostando De ver esse monte de gente colorida? Sim Você gosta do teu pai e da tua mãe? Sim Conta pra gente um pouco Dessa relação E ter uma criança Bom, nós somos casados Há sete anos E desse amor nosso E desse amor nosso E o nosso neném Que é o fruto E eu acredito num mundo Onde as pessoas possam criar os seus filhos Sem preconceito E respeitando todas as diferenças Aliás, o mundo é LGBT E ninguém solta a mão de ninguém Todo mundo junto contra o preconceito Eu acho muito bonito isso De respeitar e trazer as crianças Eu, Xanistar, é a segunda criança que eu vejo Num trio elétrico Como é pra você essa relação E o nenê trazer nessa parada E fervo todo? Tudo que tem relacionado a LGBT A gente leva Mas e outras coisas? Como outros tipos de preconceito Vai tirando desde criança? A gente é contra o preconceito Acho que toda forma de amar é linda Ah Dê um abraço Tô aqui na sétima edição Com a Tiffany apresentada Ó o fio, ó o fio, Tiffany Ó o fio O agastamento tem que estar em dia É, eu tô tentando, amiga Como é pra você estar presente Todas as edições Com esse figurino E essa militância toda? Amiga Você também é militante Você sabe o quanto é árduo A gente fazer a coisa acontecer Osasco ainda tem uma bancada Conservadora Não no melhor sentido da palavra Que ainda impede Que muitas coisas aconteçam E a gente precisa vir pra rua Cada vez mais Cada ano mais Pra fazer as coisas acontecerem A mudança Porque a gente não quer nada mais Que os outros A gente não quer ser melhor que ninguém A gente só quer ser respeitado Só quer viver socialmente feliz Esse ano é o ano eleitoral Qual a dica que você dá pra esse monte de público LGBT Que tá vendo a gente hoje? Que observem quem são as pessoas que fazem o boabado acontecer, né? Quem são as pessoas que estão aliadas às nossas causas Quem briga por nós e conosco Deixa um recadinho pessoal da Mundo G Tamo aqui cobrindo essa parada maravilhosa Muito obrigado pelo convite Sabe? Uma amiga pessoal Uma amiga maravilhosa E tamo nesse Abaixa, levanta Minha pressão não aguenta Bicha Manda tirar o rio, bicha Por favor Mulher, ano que vem a gente vai ter uma cidade sem rio A louca, mentira Ô gente Eu agradeço vocês por estarem aqui A Márcia Eu agradeço vocês por estarem aqui com a gente Fazendo essa cobertura Uma amiga de longa data E que sabe Não fala a idade, bicha Não, é longa data Três meses Mas é muito feliz de vocês estarem aqui Obrigado Tô aqui com a Drag Latifa A segunda vez que apresenta a parada de Osasco A segunda vez O que você tá achando? Eu tô achando que esse ano a gente tá muito mais animado A gente tá muito mais organizado Porque a gente conseguiu um apoio muito maior Esse ano lá na Secretaria da Cultura Da Prefeitura de Osasco E a gente conseguiu trazer pra rua Uma parada animada Onde o pessoal tá se divertindo e muito E a gente tá parando a cidade Eu gostei muito Drag, a gente trabalha e vive o momento Um momento crítico esse ano Como é pra você estar à frente De uma arma que é o microfone E movimentar milhões de pessoas? Eu me sinto muito honrada Em poder participar desse momento É um convite feito pela própria Alessandra Pra estar aqui dando voz Às meninas trans Eu não sou trans Mas eu empresto a minha voz Pra que possa falar Sobre todas as mazelas Que a gente tá enfrentando hoje em dia E eu espero que a gente consiga conscientizar Muito mais as pessoas Afinal de contas todos nós Somos seres humanos incríveis Deixa um recadinho pessoal do Mundo G E venham curtir as próximas paradas que vêm Pessoal do Mundo G Venham pra Osasco Osasco tem uma cena LGBT muito legal Eu espero vocês aqui E eu convido a todos Pra próxima parada E pra em outubro Participar do nosso festival Mostra Um beijo Oi gente Tô aqui na sétima edição Na parada LGBT de Osasco Com a Luna maravilhosa Meu Deus Eu tô muito feliz De estar aqui Minha primeira vez Na parada de Osasco Tô muito, muito, muito feliz Mãe Você vai fazer show hoje? Vou fazer um showzinho pra vocês O que podemos esperar Em planos futuros? Que já estamos com fofoca Não, a gente Trouxe hoje Um pouquinho do meu trabalho autoral Que eu vou lançar Na batida do Tecnopop Que é o ritmo paraense Que é o meu ritmo Então eu vou cantar um pouquinho Pra vocês aqui É a primeira vez Tu em Osasco E os outros eventos Conte pra gente como foi E vim numa parada regional Não, graças a Deus Eu acabei de voltar do Pará E os eventos têm surgido Não só a parada de Osasco Como outras paradas municipais também E eu tô muito feliz E muito animada De estar mostrando Meu trabalho autoral agora Através das paradas do orgulho Muito feliz Abaixa ao vivo Ao vivo é assim, gente Conta pra gente um pouquinho Desse trabalho autoral E deixa as redes sociais pra gente Porque o pessoal Tá sabendo do babado Gente, vão lá Nas minhas redes sociais Luna Portuglan Luna Glan No Youtube E no Facebook também E no TikTok E curtam muito O nome do meu EP Vai se chamar Luna Glan Na batida do Tecnopop Que é o ritmo paraense Misturado com pop E aguardem Que vai vir muita coisa boa por aí Chama a gente A Mundo G é super parceira Disposta a ajudar A divulgar esse trabalho Maravilhoso que você faz Obrigado E tamo junto E deixa um beijo Pessoal da Mundo G Mundo G E todo o pessoal de Minas e São Paulo Que tá te vendo agora Obrigado a Mundo G Pelo carinho de vocês Eu amo E foi uma delícia estar com vocês Aqui na Mundo G TV Na sétima edição da Parada do Orgulho LGBT de Osasco Não deixem de compartilhar Curtir E todo esse fervo Até a próxima parada Até o próximo evento Um beijo estar no coração de vocês Não deixem de seguir a Mundo G Segura na batida e se desliga Tchau 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 Tchau